É uma pena se ouvir alguém para que sufrir, para que se as minhas lovinhas que brilhar, la, 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 la Voy a ler e voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a ler e voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a ler e voy a ler e vou 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 ler e Amém. 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 Amém.